Oi, tudo bem? Eu sou o Alexander Valca, sócio da 4Blue, antiga camisinha Valca, a gente mudou de nome ali em 2015. Mas eu tô aqui pra falar um pouco do curso de como abrir uma empresa de consultoria. Você se inscreveu pra receber um pouco mais de informações e o porquê que a gente resolveu criar esse curso, né? Porque depois que a gente escreveu um post falando o porquê que a gente abriu uma empresa de consultoria pra pequenas empresas, muita gente começou a realmente entrar em contato pra perguntar quais foram as dificuldades, o que fazer no começo. Como que a gente podia ajudar eles de alguma forma. E parece até um pouco estranho, né? Você tá pedindo ajuda pra um potencial concorrente, né? E a gente sempre ajudou. Porque primeiro que a gente gosta muito de empreendedorismo, né? Eu dou aula sobre empreendedorismo e tudo mais. E segundo porque a gente não tá criando realmente um concorrente, né? A quantidade de empresas que precisam realmente de ajuda, seja na parte financeira, na parte de processos e etc, é muito grande. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar a abrir uma empresa de consultoria, é melhor. Mas qual que é a maior dificuldade que pensa em abrir uma empresa de consultoria que a gente passou lá em 2009, quando a gente abriu, né? É o que fazer. Como criar autoridade pra um mercado que precisa de autoridade ao mesmo tempo que você não tem, porque você ainda não montou a empresa. Mesmo que você já tenha trabalhado com consultoria em alguma empresa. Então, como conseguir os primeiros clientes, como apresentar uma proposta, como pensar na metodologia. Então, são informações tão gigantescas na nossa cabeça que a gente não sabe muito bem o que fazer. E as principais dúvidas que surgiam dessas pessoas que entravam em contato, porque a gente acabava marcando reunião, respondia por e-mail mesmo, eram várias como essa, né? E a gente decidiu fazer um curso, então, todo planejado mesmo, organizado, pra você pegar, fazer a aula e já começar a colocar em prática. Desde a abertura, realmente, do que fazer. Tanto que uma das primeiras aulas é, comece com menos de R$200 o seu negócio. Só como um benchmark, a gente começou com R$50, R$25 mesmo, R$25 o Renan, meu sócio. Então, a gente mostra, realmente, como começar a sua empresa de consultoria imediatamente. Sem enrolar mesmo, sem esperar muito tempo, mesmo sem cliente e assim por diante. Depois, a gente vem pra uma parte um pouco mais da gestão da consultoria. Então, como cuidar da sua parte financeira, como fazer o seu preço, como pensar na sua parte estratégica, como vender mais. A gente aborda a questão de psicologia do consumidor, economia comportamental. Então, como você ter uma efetividade maior no fechamento de uma proposta. Por exemplo, a gente tem um fechamento, hoje, de 80%. Pra cada 10 pessoas que a gente apresenta, pra cada 10 empresas, a gente fecha, em média, 8%. O que é um valor extremamente alto, né? No mercado, hoje, é em torno de 10%. O nosso é 80%. E a gente passa, realmente, tudo que a gente faz. O nosso grande objetivo com esse curso é, justamente, passar os anos de experiência que a gente possui não só desde 2009, quando a gente abriu a empresa, mas eu e o Renan, a gente já trabalhava com consultoria e treinamento antes de montar o nosso próprio negócio. Então, a gente tem uma bagagem ali de, pelo menos, 20 anos de experiência somados entre eu e o Renan. E a gente tenta passar todos esses anos de experiência pra você pra que você comece um negócio de consultoria com muito mais assertividade, com uma possibilidade maior, realmente, de dar certo. E a gente aborda tudo. Desde a parte, inclusive, de como alavancar o seu negócio, né? Porque consultoria depende muito de uma pessoa, das suas horas, do seu tempo. Como que você pode conseguir otimizar mais o seu tempo, conseguir atender mais clientes e, consequentemente, ganhar mais dinheiro? Então, o curso, ele aborda isso. A gente vai enviar mais informações pro seu e-mail, com toda a emenda, com todas as aulas que vocês vão ter, com o investimento, a forma de pagamento e assim por diante. E o que você vai ganhar fazendo esse curso, né? O curso chama... O nome do curso é Como tornar a sua empresa de consultoria um sucesso. E o objetivo é justamente esse. Você, primeiro, vai ganhar anos de experiência. A experiência nossa, realmente. A nossa bagagem do que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado. Tem uma aula que é exatamente isso. Tudo o que a gente fez de certo, tudo o que a gente fez de errado, pra você evitar. Você vai ter uma possibilidade de começar uma empresa de consultoria de uma forma muito mais assertiva, sabendo o que você deve e o que você não deve fazer. E, além disso, você tem o nosso acompanhamento. Então, qualquer dúvida que você tiver, durante a abertura, o que você tá fazendo, inclusive já acontece com os clientes que já compraram o curso, eles mandam um e-mail e perguntam, Alex, o que você achou disso? Será que eu faço isso? Será que a minha proposta tá boa? E a gente vai lá e ajuda. O nosso compromisso realmente é te ajudar. Então, o resultado que você vai ter é uma segurança maior na hora de abrir empresa. Toda abertura de empresa é um risco. E a gente quer diminuir o seu risco pra que você tenha um sucesso maior e um retorno maior. E mesmo que você já tenha aberto a sua empresa de consultoria, o curso vai te ajudar muito a aprimorar. Porque a gente vai abordar toda a parte de gestão, realmente, que uma empresa de consultoria precisa. A gente vai te ajudar a transformar as suas estratégias voltadas, realmente, pra uma empresa de consultoria. O que você deve fazer pra otimizar o seu processo, aumentar seus resultados e assim por diante. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, neste vídeo, é que todas as soluções que a gente apresenta, tanto com consultoria ou curso, a gente utiliza três pilares dentro da Forblu. O primeiro deles é que tem que ser algo simples. Então, por mais que a gente fale de gestão financeira, gestão estratégica, que são coisas complexas, a gente tenta simplificar ao máximo, realmente, pra que qualquer pessoa coloque em prática. As nossas aulas, elas têm bem esse objetivo. Você vai assistir e já vai colocar em prática. Vai assistir a próxima aula, vai colocar em prática. e vai avançando junto com as aulas. O segundo é que ele tem que ser rápido. A gente sabe que você não tem tempo pra perder. Então, as aulas demoram em torno de 15, 20 minutos, não mais do que isso, justamente pra que seja algo simples e rápido. E também, sem chatice. Vocês vão ver ali que, durante as aulas, a gente faz brincadeira, eu brinco com o Renan, o Renan brinca comigo e tal. Por quê? Porque a gente não tem muito o ambiente formal de alguma coisa chata. Primeiro que curso já, normalmente, não é algo muito legal. Então, a gente tenta, realmente, sempre deixar uma coisa mais descontraída. Mas, não entendam o sem chatice ou a brincadeira de forma que não é sério. O curso é extremamente sério. Você vai colocar em prática, você vai ter resultado e ele vai funcionar. A gente só deixa, realmente, o ambiente um pouco mais descontraído. Então, eu convido, realmente, você a abrir seu e-mail. Provavelmente, você já deve ter recebido seu e-mail com as informações. Se você tiver qualquer dúvida, basta responder aquele e-mail mesmo ou me mandar um WhatsApp, um sinal de fumaça. Não importa. É só você entrar em contato pra tirar qualquer dúvida. E eu espero que você consiga, com isso, abrir a sua empresa de consultoria, atender pessoas ou empresas. Depende, você pode abrir uma empresa de consultoria pra atender pessoas ou empresas. Mas que ajude, realmente, todas elas a se transformar, assim como a gente faz com os nossos clientes e assim como a gente tá fazendo agora com quem pretende abrir uma empresa de consultoria. Legal? Então, eu fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande um contato. Um grande abraço pra você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.